Bora galera! Se você não quer, eu não vou resistir. Diga a verdade, doa quem doer, doa em sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar, não venho não. Às vezes fica longe, difícil de encontrar, mas... Quando o leão é bom, toda noite é noite de lua. No táxi que me trouxe até aqui, Júlio e Glessis me dava razão. No clube bom, você amava bom. Nada, 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 uma palavra esperando a tradução. Toda vez que falta a luz, Toda vez que algo nos falta O invisível salta os olhos Um salto no escuro da piscina O salto que ilumina por... Vai ter que virar a página. Tá bom, espera aí. Vamos virar a página. Um, dois, três e... O fogo que ilumina... Vai, um, dois, três e... O fogo que ilumina por muito pouco tempo Pouco tempo Fogo O fogo que ilumina por muito pouco tempo Por muito pouco tempo eu Toda vez que falta os olhos O invisível solta os olhos Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era um princípio Num precipício Era o meu corpo Que caía Ontem à noite Eu conheci uma guria Era quase dia Era quase dia Tudo queimava Nada esquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão Ontem à noite Conheci uma guria Que ela conhecia De outros carnavais Com outras fantasias Doeu a mão Ele tocava Ela aparecia Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão No início Era um precipício Opa Porque caía Fudeu Tá bom Mas pode melhorar Sim, como sempre Pode melhorar